Agora esse momento, Salvador, vai ser o mais bonito do meu show com vocês Porque se você olhar pro lado, você vai estar do lado com certeza Da pessoa mais especial na sua vida Você vai estar do lado dos seus melhores amigos E eu aposto que aquele seu amigo que mais bebe cachaça da turma tá aqui A sua melhor amiga também tá aqui, não tá? Aquela sua amiga que sabe todos os seus segredos Então dá um abraço em duas, três, cinco, seis pessoas Abraça alguém agora, abraça, abraça, abraça o amigo, abraça E eu vou zoar e beber E levar Tira o pé do chão Alô, Cristian, meu Vem cá, meu Parará E depois vem, vem, vem Meu amigo, trabalha aqui, ó Hoje vem farro, eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou no estouro, amor, quer mais? Já preparei, abasteci E dar nota O brinco vai ser bom, antes mais O prédio vai Quando a flor fosse a minha camisa de volta Fazer zonzon Também a nota que a vá Alô, Salvador Vamos pular 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 Um, dois E quer pra gente Ei, ei Mas e depois para nada E depois Tira o pé do chão É o Salvador Fashion, não é? É a favela, não é? É o Safadão, não é? Pode começar as agonias? Pode começar? Eu chamei você pra isso, meu filho Pode mesmo? Vai Lá maior, lá maior Ele tá me virando Tô viciado na parada que tu quer em toda hora Uma parada que tu quer em toda hora Bruta azul Baixinho, baixinho Baixinho Gruta azul Leroyale Hollywood Bora 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 Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Pedir pra parar Safadão A gente só vai cantar quando todo mundo tirar a camisa E fazer um bagulho bem bonito aqui Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira a camisa todo mundo aí Todo mundo Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Falta gente, tá bonito Tira, 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 tira Cadê minha favela? Cadê minha favela? Gruta Azul! Hollywood! Bora, bora pro bora, bora! Bora pro bora, bora, bora! Aprendeu? Todo dia eu aprendo com você! Aqui, ó! Eu adoro quando ela mete o louco! Mas eu adoro quando ela mete o louco! Um, dois, sai do chão! Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro! Mas eu adoro quando ela mete o louco! Eu adoro quando ela mete o louco! Eu adoro quando ela mete o louco! E aí, o maior artista desse país tem que respeitar! Suas costas tá doendo, né? Não, tô zero! Porque você tá carregando o Brasil nas costas já tem tempo! Tchau, moleque! Te amo, viu, irmão? Obrigado por toda essa moral! Vai comer lá em casa? Vai comer? Vamos comer o seu feijão, né? Vai comer mesmo? Feijão diferente! Tiane, quiser comer o feijão lá em casa? Dormindo! Tá tudo certo! Obrigado, viu? Pessoal tá pedindo aqui, faça um barulho pra Rafaela! Aí, família! Amiga! Amiga de safadão também! Obrigada pelo carinho com vocês! Meu Deus, eu vou chorar! Só minha filha! Sou sua fã! Show demais! Bom demais ver vocês! Tamo junto, viu? Peu! Meu amigo Peu aqui, gente! Faça um barulho pra Peu aí, gente! Tu tá com moral, hein, velho? Porra! Cadê minha camisa, hein? Hã? Hehehehe!